Olá galera, tudo bem? Hoje eu vou estar ensinando como dar comida para as cobras sem ter, que nem hoje eu estou passando por essa situação, não tem nenhum pinto, não tem nenhum rato e a distância é longa da cidade, a gente está a mais de 50 quilômetros e eu estou com alguns animais, está aqui uma BCC pequena, uma Mussurana uma Salamanta da Caatinga, ali tem uma Salamanta da Amazônia entendeu? Então, a gente não vai deixar esses animais perecer aqui é carne branca, a gente corta os pedaços corta os pedaços e aqui, pronto, aqui ela já abriu a boca, já coloquemos aí agora você tem que empurrar devagar o ideal é a carne, a gente empurrar até aqui na garganta e pode soltar o animal e a gente está dando comida mesmo, porque não estamos com... corta os tamanhos pequenos, não precisa cortar um tamanho muito grande essa daqui ela é meia nojenta aqui o interessante que ela ainda está, olha, abri na boquinha querendo pegar meus dedos aqui, ela ainda está com um pedaço de carne aqui então tem que esperar um certo tempo opa vamos pegar a grande vamos focar aqui na grande, essa grande também essa cobra de muita força ela gosta muito é de se enrolar, então tem que deixar ela se enrolar em algum canto para que ela possa aí aqui trava a boca do animal pronto, aqui está feito o processo, agora tem que ajudar ela agora solta o animal olha o detalhe aqui olha onde é que fica a carne agora aí é só esperar então é isso aí galera tem que ter cuidado com a mordida e a gente recomenda isso aí eu faço assim quando não tem os pintos quando não tem o rato então a gente não vai deixar o animal morrer de forma o jeito que a gente dá comida tem isso aí fica essa dica aí obrigado 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 E aí